Olá, o Salmo 104, no verso 34, nos diz o seguinte Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria Amados, nós sabemos que no mundo nós passamos por aflições, o próprio Jesus nos diz isso Mas a questão, o que a Bíblia nos ensina e aquilo que o salmista nos diz É para nós prestarmos atenção nos nossos pensamentos Em que nós temos deixado os nossos pensamentos repousar? Na aflição ou naquele que é a resposta? Jesus, ele tem a resposta para todo e qualquer problema Ele é a solução para todo e qualquer problema Então, diante de tribulações, diante de aflições, diante de desafios Não fica meditando no problema, não Medita nele, medita no poder de Deus, medita no Deus Todo-Poderoso Naquele que faz o impossível acontecer Naquele que tem um plano de paz para nós Naquele que nos guia e que quer nos levar a lugares de paz Amados, diante do problema, a gente não pode se afundar no problema A palavra de Deus nos instrui que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade Porque ele tem cuidado de nós Não podemos andar ansiosos, meditando no problema o tempo todo, não Diante dos problemas nós devemos entregá-lo àquele que resolve Aquele que já está no nosso futuro Aquele que nunca é pego de surpresa Amém? Então, neste dia, seja o que for que enfrentemos hoje Que possamos decidir entregar todos os nossos desafios ao Senhor E esperar, porque Ele sim, Ele vai nos guiar Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Porque você é bom e você cuida de nós, Senhor Obrigado, Pai, porque nada pega o Senhor de surpresa, Deus Te agradecemos, Senhor, porque seja qual for o desafio que se apresenta em nossa vida hoje Você está conosco Você é o Deus do impossível Você é aquele, Senhor, que tem a resposta Que mostra o caminho, Senhor Confiamos em Ti, ó Deus E derramamos, Pai, sobre Ti Lançamos sobre Ti, Senhor Toda ansiedade Toda preocupação, Pai Porque nós sabemos que você cuida de nós Te agradecemos, Senhor, pelo teu imenso cuidado E pelo teu imenso amor Em nome de Jesus Amém Tenha um dia abençoado E até amanhã